Andressa Ouras explicou, em entrevista a quem, o motivo do filho Atch, a 19 anos, gravar seus conteúdos de vídeos para plataformas adultas. A gente é extremamente profissional. A gente separa muito bem as coisas. Sou uma atriz e ele é um câmera e um fotógrafo. Não existe sentimento. Não existe relacionamento. Até porque sou tão verdadeira que se existisse, eu falava. Críticas. Não ligo e nunca liguei para o que o povo fala, até porque na hora de pagar o noleto, quem paga sou eu. Para ele é uma boa forma de fazer dinheiro. Se ele quiser parar, ele pode parar. Ele não é obrigado a fazer isso, finalizou ela. Obrigado. 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 Obrigado.